Oi, que bom que você está aqui. Nesse vídeo nós vamos discutir a respeito do que se sabe até hoje sobre as propriedades do Whey Protein. Será que vale a pena? Acompanhe esse vídeo até o final e descubra mais. Todo mundo está careca de saber que o Whey Protein ajuda no ganho de massa muscular, não é mesmo? Vira e mexe aparece alguém falando bem ou falando mal, que presta e que não presta. Nesse vídeo eu vou tentar compilar a maior parte das evidências disponíveis sobre esse suplemento que é tão utilizado hoje em dia. Se você ainda não viu, assista ao meu vídeo anterior em que eu comparo o Whey Protein com o blend aminoácidos essenciais conhecido como Mixed Right. Então vamos às conclusões. Conclusão 1. O Whey Protein ajuda na perda de gordura. Isso é confirmado com seis estudos duplo-cego em que foram analisados em conjunto. E foi demonstrado que o Whey Protein pode ajudar na perda de gordura, mas que esse efeito não é acentuado. Além disso, esse efeito não é exclusivo do Whey Protein e outras fontes de proteína serem associadas à dieta com poucas calorias podem provocar o mesmo efeito. Conclusão número 2. Ajuda a controlar a insulina se for utilizado em conjunto com a dieta low carb. Aqui foram incluídos cinco estudos. Apesar de ter esse efeito de aumentar a insulina logo após o consumo, por ser uma proteína, toda proteína aumenta a produção de insulina. Se você analisar ao longo de um período longo de tempo, o uso prolongado pode ajudar a baixar um pouco os níveis de insulina, porque ele também vai estimular o glucagon, que é um hormônio que faz baixar a insulina ou tem efeito contrário à insulina. Outra ação de proteínas associadas às gorduras, como é o caso de comer vísceras, como é o caso do fígado, ou peixes gordos, tem maior efeito no controle de longo prazo da insulina do que usar o whey. Conclusão número 3. Ganho de massa magra. O whey protein vai ajudar a ganhar mais massa magra do que a maioria das outras proteínas, mas a diferença também não é tão grande. Conclusão número 4. Síntese proteica. O whey aumenta a síntese proteína mais que as outras fontes, mas esse efeito não se sustenta após vários meses. Então esse efeito a mais é só percebido com pouco tempo de uso. Conclusão 5. O whey protein tem leve efeito antioxidante. Por ter uma boa quantidade de cisteína, que é um dos aminoácidos que compõem a glutationa, suplementar com o whey protein tem um efeito antioxidante leve. A presença desse aminoácido também ajudou no funcionamento do fígado, porque a glutationa também ajuda no detox e na redução de gordura do fígado. Conclusão número 6. Reduz o apetite. Porém, não se sabe se é superior a outras proteínas nesse quesito. Conclusão número 7. Ajuda na permeabilidade intestinal. Por ser rica em glutamina, a whey protein vai ajudar a diminuir o excesso de permeabilidade intestinal e para saber mais sobre isso, assista ao vídeo do card. Conclusão número 8. Pode abaixar a pressão arterial. Os estudos ainda estão divididos a esse respeito, porém, é bem provável que o whey ajude a baixar a pressão. Observação, aqui eu excluí vários outros parâmetros e que não foram vistos grandes efeitos do whey protein para não se estender demais o vídeo. Então, essas conclusões acima são as principais a respeito do uso do whey protein. Veredito final. Vale ou não vale a pena usar o whey protein? Resposta rápida, sim. Porém, se você malha menos de 5 vezes por semana, talvez valha mais a pena primeiro aumentar a intensidade e a regularidade do seu treino, além de melhorar a sua dieta com alimentos ricos em proteína, antes de você gastar dinheiro com o whey protein, que realmente vale a pena, porque comprar o whey protein vagabundo, o whey protein concentrado, por exemplo, não compensa. O whey que vale a pena é o whey isolado. Para saber mais sobre isso, assista o meu vídeo que eu falo comparando o whey protein com o Mixed White. O whey hidrolisado, devido ao preço ser bastante alto, não tem um bom custo-benefício, porém, não recomendo a utilização dele. O que vai realmente importar no final do dia é a sua ingesta total de proteínas associada a um treino correto. Se essa proteína vem do frango, dos ovos, do peixe ou do whey protein, é bem menos importante do que a quantidade e regularidade dessa ingestão. Como a maioria das pessoas que treinam tem dificuldade de comer frango ou ovo várias vezes ao dia, seja porque não querem carregar marmita ou ficar cheirando a comida, a ingestão de uma ou duas doses de whey faz todo sentido nesse contexto. Uma ou duas doses de whey protein por dia. Pessoas idosas que não conseguem ingerir outras fontes de proteína são grandes candidatos a se beneficiar com a utilização do whey protein. Pessoal, muito obrigado por ter visto esse vídeo até o fim. Você é fera. Eu gostaria de fazer um apelo a você que acompanha o conteúdo desse canal. Peço para que você que é fã, por favor, ajude na divulgação. Divulgue para pelo menos cinco pessoas e ajude a manter a produção atual do canal. Você gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre suplementos de academia? Quer conhecer uma combinação de suplementos que tem grande impacto no desempenho esportivo? Para saber mais, faça parte do clube de apoiadores do canal Dr. Alan Dutra. Ao participar desse clube, você poderá tirar todas essas dúvidas. Acesse o seu link da descrição aqui do vídeo, apoia.se barra DR Alain Dutra, fazer parte desse clube. Pessoal, não se esqueça de dar seu like no vídeo, de assinar o canal e ativar o sininho das notificações e deixe as suas sugestões de futuros vídeos. Um grande abraço e um beijo no seu coração. Um grande abraço e um abraço e um abraço.